Flores sujos, jovem verde e potente, no camado é que a luta o aguarda Sabe ser o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tá Cleidão Xavier, mais um cruzamento, toca de cabeça, GOOOOOOOL É do Palmeiras, Kingson, o K9 marca, o artilheiro comparece, Kingson de cabeça Na só no toque, Cleidão Xavier tentou com o armeiro, chegou-se na casca das águas E o Cleidão Xavier tocou, Kingson batida GOOOOOOOL do Palmeiras Já virou rotina, é sempre ele, Kingson Uma arrancada de Cleidão Xavier, armeiro, Kingson ali pela esquerda Ele dominou, ele calma e soltou a bola lá pro canto esquerdo A marca dos 15 minutos, é o K9, Kingson, Palmeiras 1, Noroeste 0, Maurício Noriega O time do Palmeiras é muito rápido de reação, veloz com a bola nos pés, veloz sem a bola Isso ficou provado nesse momento em que recupera o Cleidão Xavier E aí foi quem cobrou a foto ali, mas errou, olha o Kingson Se aproveitando, tirou do goleiro, bateu pro gol GOOOOOOOL O do Palmeiras Keirisson, camisa número 9 A bola mal recuada O Keirisson acreditou, tava ligado, tava atento Tirou do goleiro e mandou pro gol vazio O Palmeiras amplia a vantagem, faz 2x0 pra cima do Potosi Aí o Keirisson marcando mais um gol com a camisa do Palmeiras Elias fez o terceiro do Corinthians Olha a chegada lá pela direita do Keirisson Saiu do goleiro GOOOOOOOL Do Palmeiras É do artilheiro, é do Keirisson 14 minutos do segundo tempo Tirou do goleiro, escapou do zagueiro Mandou a bola pra rede E o Palmeiras faz 2x0 aqui no Carindé Jota, tem uma máxima do futebol que eu já ouvi várias vezes Que é o seguinte Quando você vê um zagueiro correndo com o peito Diego Souza, já faz o lançamento pro Keirisson Condição legal pra ele, pra fazer o goleiro GOOOOOOOL 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 É do Palmeiras Keirisson Keirisson Também artilheiro do Palmeiras no campeonato Aos 28 minutos Que bola do Diego Souza pro Keirisson Ele dividiu com o zagueiro Deu um tapa na bola por cima do goleiro Fabiano Leves marca o segundo dele O terceiro do Palmeiras Tivemos o Curitiba goleando o Flamengo 5x0 em Curitiba O Ilhas tentou enfiar a bola pro armeiro GOOOOOOOL Que golaço do Keirisson Um super gol do Keirisson Uma beleza de gol do atacante do Palmeiras 38 minutos O Palmeiras vira do Palestra Itália Que pintura o gol do Keirisson Sabe jogar futebol né 2 3 3 3 4 5 6 1 Se inscreva no canal.